Olá, vamos voltar? Vamos voltar então, para a gente continuar vendo, né? E como eu disse, nós vamos ver um conceito um pouco diferente. Deixa eu compartilhar aqui um quadro branco. Isso! Vamos lá então, agora vocês estão vendo aqui meu quadro branco, e ainda vamos bater um papo. Deixa eu baixar aqui, trazer aqui para o outro canto. Aê! Vamos lá então. Então ó, nós vamos ver duas coisas agora. Nós vamos ver primeiro a prescrição. O que é a prescrição? Vem comigo. Eu tenho um direito. Normal. Eu tenho um direito qualquer, vamos supor, receber uma dívida. Eu tenho aquele direito, tá? Só que, no decorrer do tempo, eu não me preocupo com aquele direito. Simplesmente, eu nem tchum para aquele direito. Estou nem aí para aquele direito, tá? E aí, o tempo passa e eu continuo nem tchum. Então, vai chegar uma hora, vai chegar uma hora, um determinado período de tempo, que vai chegar e vai falar, Fih, ó, você perdeu o direito, a pretensão a esse direito. Então, vamos lá. Prescrição é a perda do direito, opa, faltou espaço, né? Direito a pretensão do mesmo. O que significa isso? Fácil, gente. Fácil. Vem comigo. Você vê como é fácil. Direito a pretensão. Vamos lá. Direito. Direito. A pretensão. Vamos lá. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo que existe, tá? Se você não pagou a dívida, o banco, você não pagou. O banco bota seu nome no Serasa e no SPC. E seu nome fica por cinco anos. Se o banco não te cobrar judicialmente, se o banco não tiver atitude nenhuma, simplesmente botou no seu nome no Serasa e ponto final, daí cinco anos, seu nome sai. E o banco perde o direito da cobrança daquela dívida por meios judiciais. Então, ele tem cinco anos para cobrar por meios judiciais. Detalhe. Você continua devendo? Continua. Continua com a dívida do mesmo jeito. A diferença é que não pode mais ser cobrado judicialmente. Isso é prescrição. Você perde o direito à pretensão. Você perde o direito à cobrança. Tá? Por enquanto. Vamos ficar só com isso. Mais na frente nós vamos ter uma aula. Eu vou explicar direitinho o instituto da prescrição. Vou explicar os casos em que entra a prescrição. Como que funciona a prescrição. Vocês vão entender. Mas, por enquanto, entenda isso. Eu tenho um direito. Passei um determinado tempo, porque a prescrição tem diversos tempos para diversas coisas. Então, passei um determinado tempo sem fazer nada, deixando quietinho, quietinho, sem mexer, sem nada. Passado esse tempo, o que aconteceu? Eu perdi o direito de pedir na justiça o direito, a garantia do direito. Mas, o direito permanece. Eu vou até colocar aqui. O direito permanece. O direito permanece. O direito continua. Tá bom? Ok? Certinho? Então, vamos lá. Agora, e a decadência? Quando acontece a decadência? A decadência, ela gera perda do direito. Enquanto na prescrição, eu tenho um prazo para exercer a pretensão daquele direito judicialmente. Se eu não fizer, eu perco o direito à pretensão, mas o direito continua, na decadência eu perco o direito. Na lei vem a prescrição, o prazo prescricional, o prazo de prescrição, como também vem decai em, prescreve em, a decadência do prazo é, entendeu? Então, ó, de novo, prescrição. Eu perco o direito à pretensão, porém não perco o direito ao direito. O direito é meu. Decadência. Eu perco o direito total. Perco tudo. Não posso cobrar nem na justiça e eu, com isso, também perdi meu direito. Beleza? Então, vamos lá. Então, agora eu acho que dá pra gente conversar sobre o que eu quero falar com vocês. Vamos embora. Vamos lá para o nosso slidinho, que agora dá para bater um papo. Vamos lá. Aqui. Parágrafo único. Decai. Então, o que nós temos aqui? Nós temos prazo de decadência. Decai. Tá bem claro. Tá? Então, perde o direito. Em três anos. O prazo é esse. Três anos. O direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado. Deixa eu grifar aqui. Aqui, ó. O direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado. Por defeito do ato respectivo. Quando que começa a contar? Contado do prazo da publicação de sua inscrição no registro. Então, vamos lá. Matheus, Carla, Gustavo, Vitor e Juliana decidem constituir um estabelecimento comercial. Decidem que vão fazer atividade de empresa. Então, vão virar empresários. Já já explico como que isso funciona. Mas, vão virar empresários. Ótimo. Beleza. Maravilha. Vão lá. Os cinco fazem todo o processo. Tudo bonitinho. E publicam. Publicou. Começam a trabalhar. No meio do trabalho, a Juliana percebe que ela era pra ter 20% da empresa. Mas, por estranhamente, o Matheus ficou com 39% e a Juliana ficou com 1% da empresa. E ela não concorda com isso. Ela acha um absurdo isso. E ela decide. Isso não foi o que foi pactuado. Eu quero acabar com isso. Que prazo que ela tem para acabar com isso? Três anos. É três anos o prazo que a Juliana tem pra levantar, pra se mover. É como eu falei pra vocês logo na primeira semana de aula. A justiça, no Brasil, ela é inerte. O poder judiciário no Brasil, ele é inerte. Ele fica quieto. Ele só age quando provocado. Então, a Juliana tem três anos pra provocar, e não precisa nem ser na justiça, pode ser direto na Juseng, chegar lá e falar, opa, peraí. O ato constitutivo dessa firma está totalmente errado. Foi prometido isso, 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 aconteceu aquilo, 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 aquilo. Pronto. A se comprovar a veracidade, o ato é anulado, a empresa é desfeita, necessária. Outro contrato, outra coisa pra fazer. Ou então, averbar uma alteração. Que valha a partir de nascer o contrato. Porém, todo mundo trabalhou e esqueceu de ver os pormenores, a documentação, papapá, que as coisas todas. Passam-se quatro anos e a Juliana decide sair da empresa. A empresa já está grande, são todos competentes, a empresa está enorme. E ela decide vender um quinto, que é a participação dela, dessa empresa. E ela vai vender um quinto dessa empresa e põe o preço lá de 10 milhões. Pelo quinto, que ela tem uma empresa que vale 50 milhões, 10 milhões da minha parte. Quando ela fecha o negócio, que ela manda o contrato social pro comprador, pra que ele se confira, ele olha e fala, opa, 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 opa. Você está me vendendo 10 por 10 milhões? Não é 20% da sua empresa, é 1%. Você é dona só de 1%. Não, eu sou dona de 20%. Tá aqui, ó. Vê aqui. 1%. Aí, ela resolve. E contra isso. É um absurdo. Dá com anular isso aí. Ela consegue anular? Não. Não consegue anular. E por que ela não consegue anular essa decisão? Simples. Porque o prazo pra anulação decaiu. E aí, ela não perdeu direito à pretensão. Ela perdeu o direito de reclamar dessa anulação. Olha como é importante a gente observar bem o que é prescrição, o que é decadência. Gente, tem uma importância absurda olhar pra isso com muito cuidado. Por quê? Você perde o direito. Você perde totalmente o direito. Entendeu? Ah, mas eu tô na justiça e... Perdeu o direito. Totalmente. Então, o Matheus vai continuar com os 39% da empresa. E a Juliana vai continuar com 1% da empresa. Perdeu completamente o direito. Entenderam? É assim que funciona o Instituto da Prescrição e da Decadência. Então, a lei indica. A lei indica o prazo. E aí, você tem que cumprir dentro desse prazo. Você tem que cumprir dentro desse tempo. Na joia? Daqui a pouco a gente volta. Eu vou conversar um pouquinho mais sobre outros institutos. Já já a gente volta. Abraços. Fui!